Música Quem fala sobre isso agora é o presidente da CRM, companhia rio-granense de mineração, Elifa Simas. Bom dia, presidente. Bom dia. O que deve ser discutido nesse encontro que acontece daqui a pouco em Gramado? É o congresso de carvão mineral que acontece em Gramado nos dias de hoje, amanhã e sábado. Por isso, estarão sendo debatidos assuntos pertinentes à exploração e à queima do carvão mineral através da geração térmica carvão. Há um aspecto científico com o envolvimento das universidades do Rio Grande do Sul, há também tecnologias estrangeiras que serão debatidas e também os novos investimentos que estão propostos a partir dos leilões A-5 que acontecem no dia 29 de agosto agora e depois em dezembro, no dia 13 de dezembro. Quatro anos após o carvão ter ficado fora da possibilidade de gerar energia, volta à pauta. Então, este é um momento muito importante para que se debata esses investimentos, se debata novas tecnologias e isso estará sendo feito nesse congresso agora em Gramado. Agora, o que foi que aconteceu que o carvão mineral gaúcho passou a ter importância para a geração de energia no país? Olha, o importante é que nós tenhamos uma matriz energética diversificada e o Brasil tem essa matriz energética diversificada e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, porque 79% da nossa energia, ela vem de hídricas, ou seja, de barragens. Somente que a partir do momento que o Brasil passou a ter esses projetos a fio d'água, ou seja, não mais com grandes reservatórios, nós precisamos estabilizar o sistema. E para que se estabilize o sistema é necessário, é preciso que se tenha geração térmica. E a geração que estabiliza o sistema é térmica a carvão, a gás ou atômica. E o Rio Grande do Sul tem 90% das nossas reservas brasileiras, estão aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos que aproveitar essas reservas para contribuir para que o Brasil tenha essa estabilização no sistema. E o Rio Grande do Sul, que hoje é um importador de energia, hoje nós importamos em torno de 60% da energia que nós estamos consumindo, pode, a partir dos projetos de térmicas a carvão e dos projetos de eólica, se transformar nos próximos cinco anos em um estado importador de energia, em um estado exportador de energia. Agora, o carvão sempre surtiu muita polêmica em função de ser, de gerar muita poluição, né? Agora, já existem tecnologias novas que reduzem um pouco essa produção, essa eliminação de poluentes no ar? Eu poderia dizer aos ouvintes e aos telespectadores de que o carvão é a energia do século XXI, enquanto, pelo aspecto do que o mundo hoje está fazendo. Nós podemos ver hoje a Alemanha transformando toda a sua matriz energética para carvão e eólica. E hoje nós temos um mundo gerando energia elétrica, mais de 41% da energia elétrica do mundo é a carvão. O que nós temos que fazer? O Brasil não pode perder esse trem da história. O Brasil não pode ficar fora do debate e das novas tecnologias. O carvão ainda tem um problema. Sim, qual é o problema? É o CO2. Os outros problemas do carvão já estão eles superados e já estão eles com tecnologia suficiente para amenizar. E nós temos no Brasil e no Rio Grande do Sul uma legislação capaz de fazer com que, se cumprindo essa legislação, se tenha a geração térmica limpa a carvão. Qual é o tamanho da reserva de carvão mineral no Rio Grande do Sul? Nós temos mais de 1,5 bilhão de toneladas de carvão em Candiota. E isso possibilita, a níveis de exploração de hoje, mais de 300 anos de carvão para que nós possamos gerar energia. Então nós esperamos que esses projetos, que são mais de 1.200 megawatts propostos, que é quase o que nós temos, porque nós temos 1.700 hoje de carvão brasileiro, possam entrar no sistema e possam estabilizar o sistema brasileiro e que nós possamos ter essa geração, não só de energia, mas de emprego, renda para o Rio Grande do Sul. O que esta reserva significa em relação a outros estados brasileiros? É onde estão a maioria das reservas. Nós temos aqui 90% das reservas brasileiras. E os projetos também estão vinculados ao Rio Grande do Sul. Nós temos hoje dois projetos que irão concorrer no dia 29 de agosto. Um de Cachoeira do Sul e outro de Candiota. E nós temos mais três projetos para o final do ano, com possibilidade de participar do leilão. Presidente, o senhor falou há pouco sobre o próximo leilão de energia, que acontece no dia 29 de agosto. Quais os investimentos que estão sendo propostos para o carvão? Se essas duas usinas, a de Cachoeira do Sul e a de Candiota, forem aprovadas nesses leilões, ou seja, consigam participar do leilão e ganharem o leilão, nós teremos investimentos na ordem de 5,5 bilhões de reais aqui no Rio Grande do Sul. Isso significa um investimento bem maior na área do carvão? Geração de emprego e renda onde o estado do Rio Grande do Sul mais precisa, que é a região sul do Rio Grande, lá na região de Candiota, que precisa de emprego e renda. na região de Cachoeira do Sul, que precisa de geração de emprego, além de, obviamente, nós botarmos à disposição do Rio Grande e do Brasil, energia. E aí Geração de emprego e renda onde o estado do Rio Grande do Sul, que precisa de emprego e renda o Rio Grande do Sul, que precisa de emprego e renda o Rio Grande do Sul. Geração de emprego e renda o Rio Grande do Sul, que precisa de emprego e renda o Rio Grande do Sul, que precisa de emprego e renda o Rio Grande do Sul.